Mais do que técnica, a dança do ventre é um dos caminhos mais poderosos e eficazes na busca pelo autoconhecimento. É uma arte que desperta o poder feminino em sua dualidade negativa e positiva. Do lado negativo, abrange a apresentação de um conjunto de sentimentos que atrasam e comprometem o ser, como ciúme, inveja, raiva, vingança, medo e ódio. Positivamente, compreende-se o estado de plenitude, alegria, prazer, satisfação, gratidão, amor, virtudes e talentos. A dificuldade de realizar determinados movimentos e as reações comportamentais nas relações no meio da dança, colegas de estudo, professores, avaliadores e público, são indicadores de sentimentos, desejos, traumas e crenças que foram jogados na sombra. Observar as partes do corpo que apresentam mais resistência para realizar movimentos da dança, podem servir como um sinalizador para estar frente a frente com bloqueios. A dança funciona apenas como um scanner, que revela toda a nossa sombra. Repetir a movimentação, além de desenvolver habilidade, libera a energia presa no corpo, correspondente às determinadas partes do inconsciente, e soa até como um alarme, para que a praticante examine as mensagens oriundas de sonhos, lapsos, verbais e de comportamento, por exemplo, pois é nessas situações que a sombra se manifestará. A dança pode trazer o suporte emocional para que a pessoa se sinta mais confiante. A dança do ventre e suas vertentes são uma das modalidades de dança que mais trabalha a consciência corporal. Conhecendo e desenvolvendo o corpo, ocorre a liberação da força do feminino em potencial infinito. Gera encantamento e fascínio, trazendo à tona o que se esconde em seu íntimo. As pessoas se atraem pelo que é natural, original. Ao ver uma apresentação, grande parte das mulheres se sentem chamadas para esse mundo de graciosidade e movimentos surpreendentes. Mas muitas desistem ao se deparar com a falta de conhecimento e habilidade do próprio corpo e da consciência emocional. É uma arte que coloca suas admiradoras e praticantes frente a frente, com suas sombras, mas também com o self, a parte divina do ser. Com a prática, esse processo avança e se torna progressivamente agradável, à medida que dissolvemos a sombra na fusão do ego e do self. A dança do ventre é um caminho maravilhoso para essa integração, para que ela aconteça de forma mais suave e com o encantamento crescente da mulher por si mesma. Esse é um trecho do livro Dança do Ventre e a Sombra, de Nila Nuray.